Marcos Pereira Marcos Pereira está de olho na cadeira de Lira E aí já tem o GC Essa aqui é boa, porque a gente já vem cantando Essa bola há muito tempo Muito tempo, tá? E é o seguinte Nós avisamos antes no Clube MBL Então se você está no Clube MBL Você sabe antes de geral E eu aviso, entre no Clube MBL E as três primeiras pessoas que entrem, eu vou sortear duas revistas Valete, tá? A desse mês está com essa capa sensacional Aqui, tá? Maravilhosa, sensa Corta para dois, olha que coisa linda Eu estou fazendo o GC, né? Plá, 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 plá E entrem no Clube Mas enfim Muda o título, porque esse título está flop Está flopando minha live esse título Está flopando, muda de título Tá bom, mas continue aí E nós avisamos lá no Clube Antes de todo mundo E está aí se realizando, infelizmente Porque isso é uma terrível notícia Veja, muitos de vocês perguntam Renan, se não tem oposição E você é tão negativo sobre a nossa oposição A quem podemos recorrer? Ao Chapolin? A quem nós podemos chamar? E veja Vivemos tempos estranhos Em que na ausência de oposição Nós temos que recorrer O Centrão Ou melhor A Volúpia por cargos, por dinheiro E por poder do Centrão Ela é um impeditivo natural Ao avanço de um governo Que enfim É arcaico Que é o governo do PT Não vou aqui ficar adjetivando Vocês já sabem a natureza do governo do PT E o nosso querido Nosso querido Arthur Lira Nosso queridíssimo Rueda O nosso querido Díssimo Marcos Pereira Esses caras todos Eles se uniram num bloco Que se tornou o bloco majoritário Na Câmara dos Deputados Mas que se baseia Num equilíbrio instável Qual equilíbrio instável? Se todos permanecem juntos Todos conseguem fazer Suas captações E sua pressão Contra o governo ali E aí eles se tornam Uma espécie de oposição de fato O problema é Por que é um equilíbrio instável? Porque Basta um sair Que ele precipita os outros A saírem também Numa corrida por cargos Por quê? Porque o governo vai conversar Um a um Com esses líderes partidários Pra tentar cooptar pelo menos um Se você cooptar pelo menos um Além de diminuir o peso Desses caras Faz com que eles Falem Pô, se os republicanos Por exemplo Foram em primeiro Eu vou pegar Eles vão pegar água limpa Como o pessoal gosta de usar Ele chegou primeiro Eu vou pegar a rabeira Eu não vou pegar os melhores cargos Eu vou pegar a melhor grana Então o que que os caras fazem? Eles se fiscalizam mutuamente Pra ninguém entrar Mas se for entrar Aí corre todo mundo pra entrar E o que o governo tá fazendo? Ele tá tentando pegar Algum elo fraco Quem é o elo fraco? É o republicano E por que que o republicano É o elo fraco? Porque o republicano Não é nem um elo fraco Em certa medida É uma força do republicano Isso O republicano Ele não liga Em sair do governo Bolsonaro E entrar no governo Lula Mas o republicano Ele está farejando O fim do lirismo Na câmara dos deputados Do lirismo é engraçado Porque o cara escreve Eles são líricos O fim do lira Lá na câmara dos deputados E ele quer suceder o lira Pra se tornar O próximo presidente Da câmara Tá E ele seria o próximo Presidente da câmara Na base do governo Lula Apoiando o governo Lula Para isso Ele precisa Naturalmente De apoio do governo Lula Então O que todo mundo diz É que já há uma negociação E já há ocupação De espaço Por partido republicano Mesmo sem ministérios Tá E isso faz Com que a base do lira Esteja fragilizada E aí isso precipita Outros partidos Como União Brasil Especialmente Tá E o PP E o próprio MDB Há também fazendo Essa corrida Porque quem quebrou O combinado Foi O republicanos A gente havia percebido Que o republicanos Mesmo no projeto Que envolvia censura Mesmo sabendo que Boa parte da agenda evangélica Que eles supostamente Gostam de representar Eles iriam roer a corda Quando a gente viu Que o comportamento deles ali Era um comportamento Que se não tivesse pressão Eles estavam todos Com o projeto Eles votaram Pela urgência no projeto E assim Como a pressão Foi muito pesada Eles tiveram que recuar E aí eles recuaram Mas mesmo assim Eles foram lá E negociaram a inserção De uma agenda Pro artistas evangélicos Ali no PL Tá Pra vocês entenderem O tamanho do problema E aí Isto não andando Que o projeto Por enquanto não andou Eles também estão Pleiteando agora Uma coisa que o governo Vai querer passar Que é uma espécie De novo pacote de benesses Pra igrejas evangélicas Então você tem um CNPJ De uma igreja De uma instituição religiosa Você não seja Já sei lá O governo vai ser obrigado A te dar uma linha de crédito Pra você montar a tua igreja A coisa tá num nível Que sim já ultrapassou Qualquer ponto de razoabilidade Que uma coisa é Pô A igreja não paga imposto Beleza Acho isso natural Mas a coisa vai ultrapassando Certos limites Tá Então Olhe nisso Porque Muito provavelmente É isto que vai acontecer Toda a intenção do governo É essa Mas eu vou ler aqui A pauta Após trair seu eleitor E se vender para o governo O republicano está trabalhando Para se tornar a liderança Efetiva da base no Congresso O partido pertence Feito a chave acordo Somente se Lula Comprometer-se Apoi a Marcos Pereira Para substituir A Arthur Lira Na presidência da Câmara O cargo também é disputado Pelo líder do União Elmar Nascimento E Felipe Carreiras Do PSB Líder do maior bloco da casa Para Pereira Elmar não será um forte adversário Pois está envolvido Em uma queda de braços Com Rui Costa Agora o desafio será Valorizar o republicano Contra carreiras Pereira foi um líder Da indústria e comércio No governo desse presidente Dilma Rousseff E tem um histórico De boa relação com o PT Nesta semana Lula fará reuniões Com líderes da Câmara Quando a proposta Deverá ser renegociada Embora o republicano Não conte com o apoio de Lira Para a sucessão E não vai contar com o apoio de Lira O Lira vai ficar muito pistola Essa é real Se isso aí ia acontecer O junito da galera Eu estou pistola Porque eu não gosto Que você fica lendo A pauta Você acha que Ah é legal O pessoal tem um trabalho De escrever aqui Mas daí você tem que Sei lá Eu ler Ah tudo bem Mas eu tenho que ler antes Porque não É Mas ok Tem alguma relação O senhor Renan Santos Diz que está acontecendo Com a briga do governo Contra Lira Envolvendo o STF Tivemos notícias hoje Inclusive falando Até agora a gente não conseguiu Decifrar a natureza disso Novamente A absolvição do Lira Pelo STF Ela tem duas razões Que são diametralmente opostas A razão número um O governo cedeu A STF cedeu Lira se impôs A opção número dois Lira cedeu Centrão cedeu Governo se impôs São opções diametralmente opostas Não existe muita opção De Vamos dizer assim Uma opção Negociar Até tem uma Eles fecharam um acordo Mas qualquer acordo Para ser fechado Envolve o Lira Agir a favor do governo Marcelo Renan Santos Lembre-se que Antes da reunião de Lula Lula e Arthur Lira A posição ainda era do julgamento De Arthur Lira Depois da reunião O STF Fez maioria Para rejeitar Então assim Há sinais Que houve um acordo E é triste pensar Que o STF Está Sabe Está Está jogando junto Com o governo No momento Parece Quando você olha Todos os fatos Lembra Antes era A notícia era Arthur Lira Tem julgamento Marcado Correto Reunião De líderes Lira esvazia a reunião Depois dessa reunião O STF faz maioria Para rejeitar Por que? Então Sim